Segundo o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso. Para reverter essa situação, uma campanha foi lançada pelo Ministério da Saúde. Aos 11 anos, Mariana já sabe direitinho o que deve comer. Eu gosto de comer brócolis, couve, batatinha. O alerta acendeu quando Mariana apresentou sobrepeso e teve que ser acompanhada por médicos. Desde muito cedo, a Mariana é acompanhada por conta do sobrepeso dela e porque tem casos na minha família de obesidade. Dados do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil mostram que 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos estão com excesso de peso e 3% delas estão obesas. Para reverter o quadro, o Ministério da Saúde lançou a campanha Vamos Prevenir a Obesidade Infantil, 1, 2, 3 e Já! Vamos Prevenir a Obesidade Infantil, 1, 2, 3 e Já! Serão repassados 90 milhões de reais a estados e municípios para que possam fortalecer o cuidado e a nutrição de crianças e adolescentes. É na escola que podemos inserir, poderemos inserir bons hábitos alimentares na rotina das nossas crianças. E profissionais da atenção primária também serão qualificados. Levando uma educação qualificada aos profissionais de saúde que estão nas UBSs, para que eles possam com efetividade qualificar toda a equipe de saúde da família. E a nossa família... É isso aí...